Galera, beleza? Tarefinha marota aqui, ó. Chakra da terra. Vamos lá, use uma parede de pedra, atinja o oponente com o arremessar pedra, beleza? Bom, galera, vamos cair aqui, ó, nessa localização, tá? Tem dois pontos aqui de localização. Eu vou cair aqui no meio da ilha aqui, tá, rapaziada? Porque eu acho que aqui vai ter mais players pra gente fazer essa tarefa, porém, fica aí a seu critério, ou cair aqui ou na outra marcação, tá? O bom que já tá marcadinho pra vocês, beleza? Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é simples, vamos pegar o pergaminho terra aqui, tá? Vamos lá, pegar o pergaminho terra, já tá caindo três caras comigo aqui, ó, basicamente, ó, eu e mais três. Isso é good. Fica aí primeiro, ó, peguei aqui o pergaminho, opa! Vou usar aqui, ó, a barreira e agora tem que atingir algum oponente usando o elemento terra, tá? Vamos lá, ó, cadê eles, cadê eles? Cadê os caras tão fugindo, mano? Não pode não. Vamos lá, ó. Só vai concluir na sequência que a tarefa pede, tá? Você usa a barreira de pedra, depois você usa o arremessar pedra, tem que ser na sequência. O cara tá fugindo ali que nem o polícia foge do ladrão, só que eu vou atrás dele que eu quero concluir a minha tarefa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, meu nobre, para isso aqui. Ó, rapaziada, primeiramente, ó, você vai usar aqui, ó, a barreira, ó, e aí você vai atingir o cara agora, tá? Vamos lá, ó. Show, pronto. Simples e fácil. Tá no fim aí. Concluída, rapaziada. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Se esse vídeo foi útil pra você, rapaziada, deixa aquele like, inscreva-se, compartilha, usa o meu código de apoiador que ele tá na descrição aí ou no chat fixado, tá? Assim vocês me ajudam muito, rapaziada, beleza? Um abraço, falou, valeu, até a próxima. Tchau! Tchau!